Voltamos e agora nós vamos falar mais precisamente sobre a religião. Você me disse que você frequenta tanto a Umbanda, se tiver que frequentar, quanto o Candomblé, quanto a igreja, como assiste os cultos que a sua esposa faz. Tem algum momento, algum santo, alguma entidade que você tenha uma relação a mais? Aquele que tudo que acontece com a gente é por ele que a gente grita, chama? Eu sou muito ligado realmente a ler Oxóssi, Ongum. Oxóssi não deixa faltar comida, é ovo da casa. Oxalá, 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 Oxalá te cobre. Exato, é muito por esse lado. Mas, Luzia, eu vou te falar, a religião é mais uma coisa muito interior minha. Porque eu sempre procurei saber aquela coisa toda e aí vai um lugar vai em outro. É uma coisa que todo mundo sempre falou, ó, você não precisa, você não pode deixar que ninguém bote a mão na tua cabeça, que faça, que raspar aquela coisa toda, de você ter aquela preparação. Ele falou, ó, você tem uma situação lá que você não precisa ter isso aí. Você já tem a religião dentro de você. Então, tipo, eu fico muito interno, uma coisa muito interna. E aí eu tiro um dia da semana para eu poder fazer ali, o dia que eu faço a minha oração, que eu assino a minha velhinha. Geralmente é segunda ou terça-feira. Então, pelo que eu entendi, o maior ser o mesmo é a fé, né? É. A fé, ela é maior do que qualquer outra entidade que você contui. A sua fé, ela é interior. É, a verdade, eu tenho a minha fé, que eu acredito num supremo, entendeu? E acredito que esse supremo é quem coordena tudo isso por aqui e para ele eu bato cabeça. Tudo, a violência no mundo inteiro, ela aumentou muito. Eu não vou dizer que foi no Rio de Janeiro, porque é mentira. É no mundo inteiro, de uma forma ou de outra. Eu estive agora nos Estados Unidos, assim, eu fiquei bem... Sim. Bem estarescido com muitas coisas que eu vi. Fui à Califórnia, né? Vi muita coisa que eu não via. E até a situação de pobreza, que tantas pessoas falam, como moradores de situação de rua, que não está tão diferente do que a gente tem visto por aqui. É, muita gente. Então, você é uma pessoa que está sempre caminhando, sempre na rua. Você pede para que nada de mal te aconteça? Sempre. Para que cuide de você? Sempre, sempre peço. Graças a Deus, quem me protege não dorme. Está acordadíssimo. E quando tem, Dudu, assim como agora aconteceu, mas está mais lá para a parte do sertanejo, muitos acidentes? Para você, que é um músico, isso te deixa... Isso também é uma coisa que me preocupa bastante, porque eu ando, né? Eu ando. Dá para ver aqui, gente. Aqui, olha. Eu ando. Tem lugar para ele andar à beça. Eu ando e ando. Acho que ele está andando até 2024 pelo que eu estou vendo aqui, mas... Eu ando e ando muito, ando muito, né? Pego estrada e realmente... Mas eu vou muito em cima, fiscalizo muito. Isso que eu ia te perguntar. Muito. Mas isso aí, você fiscaliza o motorista? Chamo o motorista. Chamo o motorista. Não concordo. Não vou. Ah, o que é? Pô, esse carro aqui... Ah, esse avião aí... Mano, não está na... Isso aí não está em condições nem de viajar, não. Não vou. E... É porque realmente a gente fica o tempo todo. E você imagina... Todas as estradas do Brasil, eu já fui. Todas as grandes estradas do Brasil, eu já circulei. Se você falar BR-116, já fiz de ponta a ponta. BR-101, mesma coisa. Régio de Pittencourt, Belém-Brasília, Transamazônica, Corumbá, aquela outra rodovia que pega lá, que vai por dentro do Acre. Já fui nisso tudo. Não só no Brasil, mas como fora do Brasil também? Fora do Brasil também. Lá em Cabo Verde, vê as suas fotos no Brasil. Cabo Verde, Angola, Europa. Estados Unidos, Nine Five, A66, tudo. Então, tipo, realmente a gente fica... Em alguns casos, quando eu não sinto muita firmeza, eu chego lá e... Quem vai tocar sou eu. E dirijo. Porque realmente é uma parada que a gente que está na estrada... É complicado. Em alguns casos, né? Você pega algumas estradas ali de São Paulo, por exemplo, que tem aquelas divisórias ali que tem... Aquilo ali eu fico griladíssimo de ajustar num carro por ali. É uma coisa que realmente me grila bastante, né? Então, quer dizer, é o tempo todo... Então, digamos assim, você... Geralmente, você vai uma vez por ano a Cabo Verde, não é isso? É um show lá, né? Então, quando é a Cabo Verde, que aí nós vamos passar para o avião. Porque também já não está lá essas coisas. Aí nós vamos passar para o avião. Antes de ir, você vai a uma igreja? Você vai a um centro? Você reza? Você faz alguma coisa? Minha comadre, eu faço a minha oração quando eu saio de casa. Porque com essa agenda louca que eu tenho, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Às vezes o que acontece é o seguinte... Eu me organizo, saio de casa para ir para São Paulo. Aí, dependendo do que for em São Paulo, eu guardo de carro. Eu guardo sozinho. Certo. Né? Com o tempo. Aí paro ali, aparecida. Né? Aí faço uma oraçãozinha aparecida. Às vezes, quando eu subo ali para aquela região ali de Miguel Pereira, tem uma igrejinha ali na subida ali. Às vezes eu paro ali. Às vezes eu vejo uma igrejinha do nada, eu paro. Vou te dar uma dica. Aqui, o Santuário de Fátima, ele fica aberto a noite toda. Qualquer hora que você chega lá, uma hora, duas horas, três horas da manhã, ele está lá, está aberto. Qualquer um pode entrar. Tem os seguranças e você pode entrar e pode rezar. Acho isso muito legal ali. Legal. E já que você tocou no carnaval, geralmente todo mundo tem aquele negócio, né? Vamos fechar o corpo no carnaval. Lembra que falecida tinha Vicentina, gente? Quando chegava no carnaval, era uma coisa de louco, né? Ela veio despreocupar com a fantasia dela, que ela tinha que desfilar. Não, ela botava a família toda para fechar o corpo. Era uma coisa de louco. Isso hoje ainda acontece? É, comando, eu vou te falar legal. Eu não sou tão praticante assim, de pegar, por exemplo, né? Eu tinha um parente meu, né? Que se o cara fosse fazer uma visita na minha casa com o meu pai e com a minha mãe, a pessoa ia primeiro na Mãe de Santo para ver se podia ir lá. Que isso. Te juro. Eu já não sou assim. Não, né? Eu já não sou assim. E para ser sincero com você, né? É uma coisa que, graças a Deus, eu acho que eu... Quando, por exemplo, se eu chegar lá antes do carnaval, quem? A Lucinha? A Lucinha é... Aí teve um carnaval que eu peguei... Inclusive ela tem na bandeira dela o terço que eu dei para ela até hoje está lá. Aí a Lucinha... A Lucinha não, a Lucinha segue a risca mesmo. O Anto Carnaval faz uma lavagem espiritual. Só para esclarecer, a Lucinha é nobre, irmã de Dudu Nobre, primeira porta-bandeira de Portela e também comentarista do grupo de acesso da TV Globo. E aí, né? Ela, a Lucinha, ela é mais participativa. Ela sempre liga, ó, estou indo, não sei aonde, não sei o que, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer show. Pô, olha lá por nós. Tranquilão. Agora, porque eu fiquei meio assim, que eu peguei, teve uma vez que a gente fez um negócio e deu tudo errado. Deu tudo errado. Tudo errado. A nota não veio, o desfile foi horrível. E deu errado para mim e para ela. E o cara fez uma parada que eu fiquei olhando aqui e falei, Caramba, meu pai, sabe aquele negócio trabalhoso? Trabalhoso e não sei o que. Você disse, não vai dar para ninguém. Eu falei, pô, isso aqui ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado, meu pai. Entendeu? E aí, aquela coisa, né? Mas eu aprendi, com o passado tempo, né? Eu aprendi que você também tem que respeitar o destino. Sim. Você não sabe o escrito. Se aquilo ali está escrito na tua vida, não adianta. Se o cara, o ser supremo falou que é aquele caminho ali, não adianta. Legal, você vai pedir uma proteção para não acontecer uma maldade, um negócio qualquer. Mas é o destino, cara. Acho que o destino está... Mas, por exemplo, se você fosse desfilar na Grande Rio, digamos que aquele sábado fosse ser, se fosse desfilar na Grande Rio, que não era, ou era? Não, não. Não? Não, esse não era, não. Então, digamos, se você fosse desfilar na Grande Rio, em Redexu, você faria alguma coisa para se preparar? Eu faria um agradecimento a ele. Certo. Como já fiz para outros que o samba era meu. É, pois é. Não é nenhum. Você já teve sambas envolvendo religião. Já, já tive. Já tive. E, tipo assim, quando foi abrir a situaçãozinha lá, para que abriu, bateu. Esse deu certo. Dá um agradinho lá. Deu certo para mim, não deu para a escola. A escola ficou com problema de iluminação. Ah, gente, eu não estou rindo, não, hein? Mas foi verdade. Foi verdade. Foi verdade. Deu certo para mim, mas... Ganhou o samba, foi tudo bem. Deu um probleminha lá. A Light não compareceu naquele dia. Eu não estava muito bem. Aí, acho que fizeram alguma coisa errada. Eu fiz o meu. Eu fiz o meu, meu pai. Aí, cada um que sou cada um, né? Olha, Dudu, sinceramente, por tudo que eu escuto, meu filho, pelo que eu conheço, você tem algo que, para mim, é muito importante, que é a fé. É. Eu sempre costumo dizer que a fé, ela está à frente da religião. Não depende da religião. O importante é esse sentimento que você carrega aqui, naquele lá de cima que você acredita. É verdade. É o que eu sempre falo. E até no meu próprio convívio em casa com a Priscila, né? É... Eu sempre falo, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus e respeito todas as religiões. Logicamente, cada... Pode mudar o tipo do telefone, meu pai. Pai, madrinha, muda o telefone. Mas Deus está sempre ali, meu pai. Ele está em todos os lugares. Aí, quando vem um recado... E quando... Engraçado é que quando você começa a ficar naquela coisa mais... Ah, você acalmar. Aí vem um recado de... Pô, não, manda ele seguir, continuar na fé dele. A última vez que eu estive lá, porque minha irmã veio no último carnaval, e minha irmã... Minha irmã é fogo, né? Minha irmã é a pergunta de todo mundo. E aí, fala não sei o quê. Ela chegou e falou, ó... Falaram só para você acreditar na sua fé. Sim, graças a Deus sempre tem dado super certo. Eu mantenho a minha fé aí inabalável. Entendeu? E com todo respeito... Às vezes eu paro, quero fazer uma oração. Faço minha oraçãozinha. E vida que segue, vamos em frente. Mas realmente, a gente tem uma caminhada... É que às vezes é complicado. Porque, por exemplo... Você está lá... Última vez que eu peguei e dei uma parada assim... Eu estava em Nova York, e aí deu um aquele... Sabe? Eu parei no lugar e fiz uma... Fiz a minha oraçãozinha, coisa e tal. Né? Uma oração, agradecer a Deus por estar vivendo aquele momento ali. Tudo bem que era um momento que eu estava fazendo menos doze, mas tá bom. Menos doze, estava frio. Até o momento da oração, não... Não teve frio certo. Não teve frio certo. E aí, né? Porque também ainda tem isso, né, minha comadre? A gente anda pra lá e pra cá, e de repente, se você for fazer um negocinho mais elaborado, você não tem como. É. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um show com a mocidade, lá em Nice, e aí alguém estava com um probleminha lá e resolveu que tinha que fazer um... Uma oferenda ali. Uma oferenda em Nice não é pra qualquer um. E aí, meu compadre, isso aí vai complicar aí, meu compadre. O que é que faz aí pra você fazer uma oferenda aqui? Será que fala mesmo a língua? Pô, peraí, bicho. Sabe? Por isso eu acho que você tem que levar a fé dentro de você. A sua religião está sempre no seu coração. As coisas que você acredita, o seu Deus, se você vai falar amém, axé, xalom... É, pô... E aquilo, né, cara? O samba tem essa pluralidade. Sim. As pessoas do samba têm essa pluralidade, né? E de poder conviver... Com o outro. Com o outro. Que é diverso de você. Dudu, nossa entrevista está chegando ao final. Eu quero te agradecer, porque é muito importante, nesse momento que a gente está vivendo, ter pessoas públicas como você falando sobre respeito. E eu fiz questão que fosse você, por saber, claro, que você tinha um segmento religioso e a sua esposa tinha outro. Então, imagina você. Se um casal consegue conviver dentro da mesma casa, se respeitando com religiões diversas, por que que você, que mora à distância das outras, querem depedrar, querem acabar, querem destruir o que é do outro? O respeito é possível. Então, eu quero agradecer a você e queria que você deixasse uma mensagem sobre essa coisa do respeito. Eu acho mega importante respeitar o próximo, respeitar a crença do próximo, respeitar a religião alheia. Eu acho que Deus está ali, o ser supremo que rege o nosso universo, que rege a nossa vida, que rege a humanidade. Esse ser supremo, com certeza, ele preza por esse respeito, ele preza por essa união. E eu, que convivo com uma pessoa maravilhosa, com uma pessoa evangélica, uma pessoa que encontrou a paz na igreja evangélica. E eu encontro a minha paz, a minha paz é uma paz muito interior. Certo. Então, realmente, eu acho que é mega importante a gente estar sempre falando e pregando o respeito às religiões e às pessoas. É super importante isso. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você. Acho que é importantíssimo agradecer também a TV Alerj pelo espaço e que mostra o quanto a TV Alerj e Alerj estão ligados, conectados, conectados com o conteúdo necessário para a nossa população e para a evolução da população e do nosso povo. Claro que sim. Muito obrigado pelo carinho e estou aqui sempre à disposição. Obrigada a você. Bem, encerramos aqui e voltaremos na próxima semana aqui na TV Alerj, no canal do povo. Alerj, no canal do povo.